Carro Céu, a diversão vai começar. Bem-vindo, terceiro ano. Será mesmo? Quem tem que ficar com a gente no acampadentro é nossa professora, não é? É, a Valéria tem razão. Cadê a professora? Tá aqui. Oh, não. O que você disse, Valéria? Será que essa turma vai conseguir curtir essa brincadeira? Esse acampadentro tá virando uma campadentro. Carro Céu, nesta quinta, oito e meia da noite, no SBT.